Junto ao borjeio das aves Só mostrando o brilho, clareando a imensidão Canta o galo no culeiro, o seu cantar matineiro Recua pelo brotão O matuto se desperta pra tratar da criação Seu recanto é o céu aberto, longe da poluição Sentado à beira do rancho, concentrado em coração Chora ao lembrar dos seus pais que já não existem mais Machuca a recordação Canta coruja no toco, em noitadas de verão Como o murmúrio da cascata, que forma no ribeirão Nesta hora penso em Deus e na sua perfeição A lua brilha no céu, resplandecendo o seu véu Que cai sob a escuridão Assim é a minha vida, distante da povoação Com a viola no peito, busco forte inspiração Expressando o sentimento, tenho paz no coração Caminho firme com fé, até quando Deus quiser Prossigo com gratidão Prossigo com gratidão Prossigo com gratidão Prossigo com gratidão